Somos da Emi Dias Branco, a participação nesse evento é fundamental. Temos as 100 melhores padarias do Brasil. Para nós, o varejo de padaria é um cliente estratégico para nós da Emi Dias Branco, principalmente agora em São Paulo, onde nós estamos entrando com a marca de farinha Medalha de Ouro e a Finamix, com um mix totalmente adequado para o atendimento exclusivo desses clientes, as padarias em São Paulo. Então, estamos muito felizes com a participação desse evento, esperamos que seja um sucesso, estamos em São Paulo também para atender esse pessoal.